Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos com um jogo novo no canal. Trata-se de Vinkoche. Olha só a pronúncia, que perfeito. É, olha aí. Vinkoche quer dizer nada mais, nada menos do que, eu acho que loja, ou comércio, alguma coisa nesse sentido, assim, tá? The Little Shop, né? A lojinha, né? Vinkoche, a lojinha, seria a tradução livre aí do jogo. É exatamente isso, tá? O jogo é sobre você gerenciar a sua própria loja, né? Quando eu digo gerenciar, eu tô falando gerenciar mesmo em todos os aspectos, tá? Compra de matéria-prima, fabricação de produtos, contratação de funcionários, estocagem, distribuição dos produtos na loja, Conforme vocês estão vendo ali atrás, ali atrás tem algumas cenas de algumas lojas, né? Parte de dentro de algumas lojas ali, mas isso aí já vem... O jogo é simples, né? No geralzão, ele é bem simples, mas ele pode se tornar complexo sim, tá? É um jogo que pode ser um desafio à altura aí pra muitos de vocês que estão assistindo agora e falar assim, Ah, Marcelo, esse jogo aí é mó boiada, mano. Aconselho vocês a tentar, tá? É um jogo que está em Early Access atualmente, se eu não me engano o valor dele deve estar em torno de 20 reais, Eu não vi quanto está. Estou jogando aqui com uma Ki que me foi fornecida, né? E é um jogo interessante, tá? Eu confesso pra vocês que o jogo é viciante, tá? O jogo é viciante mesmo. No começo você fica meio assim, você meio que dá uma torcida de nariz, Mas é bem interessante, tá? É bem interessante. É uma loja medieval, tá? Então a gente vai passar aí por vários aspectos medievais, né? Durante o percurso aí da gameplay. E várias mecânicas interessantes também. Eu gostei também das mecânicas do jogo. São bem interessantes, né? Mecânicas de estações, né? Mecânicas de depressão econômica, mecânicas de boom econômico. Então tem várias coisas que englobam o valor dos seus produtos E quanto você vai lucrar em cada um deles, né? Então, sem mais falatório, vamos iniciar uma nova loja aqui. O jogo já te oferece aqui qual é a dificuldade que você quer jogar. Temos tranquilo, fácil, normal, difícil e muito difícil. E o modo criativo, né? E aí você fica livre pra se divertir. Quem gosta aí de decorar, né? O modo criativo é a melhor opção. Quem gosta de um desafio à altura, joga aqui. Joga aqui no muito difícil aqui que vocês vão sentir o poderzinho, tá? Eu joguei um pouco no muito difícil, eu vi como é que é. É interessante realmente, mas eu aconselho começar no normal, né? Não aconselho começar no fácil nem no tranquilo Que pode te atrapalhar muito mais pra frente. Você fica mal acostumado, tá? Então aconselho pegar ali o modo normal E vamos que vamos, que é uma apresentação do jogo, né? Vamos pegar aqui uma lojinha grande E vamos começar o jogo. Agora ele te leva pra tela de criação do seu personagem, se eu não me engano. Mas antes, né? Tem uma breve explicação aí, uma breve lore do jogo, né? Querida criança, Essa propriedade está na família Há gerações e agora é sua. Se você pudesse limpar o nome da nossa família de dívidas E devolver o nome de Copman A sua antiga glória, você nos deixaria muito orgulhosos A ideia é simples Venda as coisas por mais do que você comprou Em seguida, expanda e decore para atrair mais clientes Boa sorte! Estamos contando com você Max Copman Ou seja, né? Herdamos aí Uma tranqueira de uma loja da família Que não dava lucro, só dava prejuízo E junto com essa loja Uma dívida Que devemos pagá-la, tá? E é por essa dívida Que a gente transcorre durante o jogo aí, tá? Essa é a parte mais difícil do jogo, acredito eu Que é realmente pagar essa dívida em dia Ela é dividida em várias parcelas Se eu não me engano, em 20 parcelas Mas isso a gente vai ver com o tempo Vamos lá, vamos avançar aqui, né? Aqui está a criação do personagem Infelizmente a gente não consegue mudar o nome Mas provavelmente que depois mais pra frente Vai ser possível sim fazer essa troca de nome, né? Vamos aleatorizar aqui um personagem aqui 1, 2, 3, 4, 5 Pronto! Vai ser essa moça aqui o nosso personagem Não tem muito o que fazer aqui não, tá? Tem algumas mudanças aqui Mas não vamos nos ater a esses detalhes, né? Vamos lá! Ele está apertando se eu quero uma breve explicação do jogo Eu vou falar que eu não quero Porque eu sou um cara que não precisa de explicações, né? Eu sou diferenciado Eu já sei jogar assim que eu começo Mentira! Vocês sabem que eu já joguei antes, né? Já joguei um bom tempo, viu? Inclusive Eu... Pra vocês terem ideia Eu esqueci de gravar Eu fiquei tão viciado no jogo Que eu fui jogando, jogando, jogando Aí teve um determinado que eu falei assim Putz, eu já deveria estar gravando Então eu resolvi gravar aqui e mostrar pra vocês Vamos pra HUD do jogo Aqui em cima é a quantidade de produtos que nós temos Atualmente zero Aqui são os eventos Que vão ser mostrados durante a gameplay Atualmente o único evento que está ativo É a primavera As flores estão se abrindo O preço das ferramentas aumenta E o da comida diminui Informação importante aí De evento Aqui é o nível da nossa loja Que vai aumentando conforme Vamos expandindo e vendendo recursos Aqui é a atratividade da loja Que está diretamente ligada A decoração Mas é a decoração Em termos quantitativos, tá? Não é a decoração Em termos de beleza realmente Você pode pegar um lugar E encher de item de decoração ali Colocar um monte de coisa No mesmo lugar Tudo bagunçado Que vai contar para a atratividade da loja, tá? Você não precisa realmente Colocar as coisas bonitinhas Talvez mais pra frente Entre no jogo Alguma mecânica nesse sentido De tipo Os fregueses Têm que ver a decoração Para que ela Faça sentido, entendeu? Mas por enquanto ainda não Tá? Aqui é a data Estamos na primavera Dia 1 Aqui são os objetivos Que vão sendo listados Nessa área aqui Temos um objetivo Por enquanto no momento Que é pagar A primeira parcela Da nossa dívida Em 4 dias Temos que fornecer 40 de ouro De ouro, não Desculpa, de prata Né? Para pagar a nossa dívida Talvez mais pra frente Inclusive outros tipos de moeda Né? Por enquanto a gente só trabalha Com a prata Tá? Aqui embaixo É a nossa prata total Temos 340 Na parte inferior aqui O menu de compra Que é onde podemos Comprar os nossos produtos De decoração Exposição O estocagem E tal Entendeu? É tudo nessa área aqui De compra E aqui é a área De construção Tá? É a área onde a gente Realmente expande A nossa loja Tá? E é a área onde expande A loja E coloca janelas Portas Tal É esse aqui No menu de compra Inclusive a gente tem aqui Esses tipos de piso Aqui ó Se quiser a gente pode trocar Como a gente é pobre Né? Para mostrar para os clientes Que a gente tá Opa, peraí Que não era para ter acontecido isso não Põe de volta aqui Aí Pronto Inclusive se você quiser diminuir Sua loja no início Para sobrar mais dinheiro Pode também Tá lá Você vai pegando de volta Essa grana aqui Tá? Mas não vale a pena não Vamos deixar assim por enquanto Tá? Somos muito pobres Então o nosso piso Tá todo lascado Tá feio o negócio Tá feio A crise pegou E ainda daqui 4 dias Vão vir cobrar A nossa O nosso aluguel aqui Né? Seu barriga vai bater Aí na porta Aí Vamos lá O Oz Movimento o personagem Isso eu achei interessante No jogo, tá? Eles não precisavam realmente Ter colocado um personagem Que interagia com as coisas Do shopping Né? Mas se tornou Mecanicamente muito interessante Isso no jogo E durante o decorrer Vocês vão perceber isso Porque a gente só tá próximo Dos locais Para interagir com eles Tá? Então isso é bem legal Inclusive plantações As estações de fabricação Tá? Em breve a gente vai entrando lá Vamos lá Vamos começar aqui Colocando o mais importante Que é o balcão de atendimento Esse aqui É o balcão Onde os clientes Vão pagar O que eles compraram Tá? Então eles vão passar Por esse balcão aqui Pra pagar o que eles compraram Ou eles vão ficar Aguardando no balcão Até que a gente Coloque na exposição O item que eles querem comprar Tá? Basicamente É isso que o balcão faz Beleza? Aqui no começo aqui do jogo A gente não tem muita Disponibilidade de material Tá? Mas Conforme vocês vão Liberando as coisas Vai aparecer Nas mecânicas novas Inclusive Contratação de funcionários Vamos lá Aqui embaixo Eu esqueci de falar Desse menu aqui Ele abre com o tab É um menu circular Pode ver que ainda Está bloqueada Essa parte aqui E essa parte bloqueada Aqui é exatamente A parte de Contratação de funcionários Aqui é o nosso inventário Onde mostra Todos os itens que temos Aqui são os objetivos Totais Tá? Não é só esse objetivo Aqui Se a gente clicar aqui Depois você vai ver Que vai ter um monte De coisa que não Aparece aqui no canto Tá? Aqui são os eventos Atualmente estamos Só com o evento Da primavera liberado E aqui A especialização Né? Que são os tipos De coisa que nós Fabricamos para vender Então temos aqui Recursos Alfaiate Ferreiro Fazendeiro Cozinheiro E alquimista Conforme o jogo For rolando Vocês vão entendendo melhor Esta parte Tá? Então está explicada A HUD do jogo Já viram tudo Que tem disponível Inclusive eu gastei dinheiro Hum Eu acho que eu gastei Um dinheiro aqui Sem querer Não sei com o que Que foi Porque eu tinha 340 Foi a mesa Ah não Está certo Foi a mesa Eu coloquei a mesa Desculpa Foi a mesa Então já temos Onde receber O dinheiro dos clientes Isso aqui é obrigatório Temos onde receber O dinheiro E aqui onde os clientes Ficam aguardando Material Tá? Aqui na parte de compra Ainda precisa do que? Precisa de um local Para expor os produtos Que no caso É a mesa Tá? Então vamos colocar aqui Algumas mesinhas aqui Assim ó Se você não segurar nada A construção é livre Tá? A bolinha do mouse aqui O scroll do mouse aqui Ele gira a construção Então você pode colocar Na posição que você quiser Agora se você quiser Posicionar de uma forma Ortogonal Né? Está escrito ali embaixo Ali ó Tá? Você segura o control Tá? O control sempre vai te dar Uma coordenada Que seja Linkável Com outro produto Né? Então se eu quiser Colocar ele exatamente Aqui ó Eu posso colocar Dessa forma aqui Tá? E aí o cliente vai entrar E já vai passar Pelo material aqui Vamos colocar aqui Umas mesas aqui ó Duas Se eu segurar o shift Tá? Ele reproduz Tá? Então eu consigo Colocar mais um Então temos já Três mesas aqui Vou colocar mais três Desse lado aqui ó Será que eu posso Pôr aqui? Será que vai atrapalhar A entrada? Vamos saber já já Uma Duas Três Tá? Então agora eu tenho Seis mesas de disposição E agora eu posso Clicar com o botão Esquerdo aqui No meu balcão Tá? Fechar esse menu aqui né? Clicar com o botão Esquerdo E aqui eu tenho Alguns produtos Disponível Para os meus clientes Comprarem A dica já Que eu já dou Já logo de cara Tá? Evitem o máximo possível Comprar Materiais Aqui Tá? Sempre prezem Por comprar material Dos comerciantes Que vêm até a sua loja Tá? Durante a abertura Da sua loja Durante o dia Vão aparecer comerciantes Que vendem produtos Específicos Tá? Produtos gerais Produtos de matéria-prima É... Costura Perreiro É... Alimentação É... Na verdade aqui é Ingredientes Ingredientes de alimentação É... Alimentação E alquimia Tá? Eles vão ser mais específicos Mas eles vão ter ótimas ofertas Tá? Porque se você comprar aqui Reparem que tá ali Mais 33% Mais 50% Tal Mais 33% Isso daqui Essa porcentagem aqui Vocês podem simplesmente Ignorar essa porcentagem aqui Tá? O que é importante Pra você saber É que ali embaixo Ali no final Ali você vai ver o seu lucro Tá vendo? O lucro ali embaixo Ali ó Tá marcado que Cada produto desse aqui Que eu vender Eu vou tá lucrando 3 de prata Em todos aqui No início aqui Vai tá 3 de prata Ó Todos os produtos E no geralzão Aqui na loja Vai ser 3 de prata Vai ser 3 de prata Durante um bom tempo Então pra você ter Um lucro maior No que você compra Você precisa É... Comprar dos comerciantes Ou então ter um evento Específico Desbloqueando Um desconto Né? Nesses produtos E aí você consegue vender Um pouco melhor Esses produtos Tá? Você não consegue Mudar o preço Dos produtos Tá? Você tem que Ir conforme o mercado Vai ali Te encaminhando Como se tivesse Uma tabela de preço E você tivesse Que trabalhar Com essa tabela de preço Tá? Você não pode Mudar o preço Dos seus produtos Mas você pode Por exemplo Segurar um produto Pra vender ele Quando chega Numa situação melhor De venda Tá? Você não é obrigado A vender o seu produto Mas você pode Entendeu? Segurar ele No seu estoque Só que o estoque Tem um tamanho limitado E aí que você começa A tropeçar Nas mecânicas do jogo Então vamos começar Comprando os produtos Só pra abrir Nossa loja Pra gente ter o que vender Logo no início Aqui, né? Então vamos lá Vamos comprar uma camiseta Não, duas camisetas Duas madeiras Duas maçãs Duas sopas Dois pregos E duas poções de vida Dá pra comprar Mais um de cada? Pra gente comprar Logo três Pra abrir a loja Bonitão? Não, não dá Porque o estoque Bateu ali, ó Então vamos voltar aqui Vamos deixar Só dois de cada Tá? Comprei Esse material Já está na minha mão Então o que eu posso Fazer agora Como eu comprei Seis produtos Reparem que Ali vai ficando mais claro Aonde eu consigo acessar Tá vendo? Então é uma questão De proximidade só Então vou ficar aqui no meio Aqui, ó Vou clicar nesse aqui Vou colocar aqui Pra vender Uma camiseta Tá? Não precisa apertar O ESC Pra fechar Tá? É só você movimentar O personagem Pra qualquer lado Que fecha o menu Aqui eu vou colocar Uma tábua Aqui eu vou colocar Uma maçã Aqui uma sopa Aqui um prégua E aqui Uma poção Tá? Reparem que Aqui no canto Superior esquerdo Do produto Tem um número romano Tá? Esse Isso tá número romano Porque eu coloquei Nas configurações Pra ser assim Isso aqui define A qualidade Do material Tá? Vai de 1 Até 5 E se eu não me engano Depois tem um item Que é perfeito Que ele tem uma estrela Se não me engano Eu posso estar falando Uma besteira aqui Mas eu acho que é isso Tá? Então esse numerozinho Aqui no canto Significa A qualidade Do produto Tá? Então Opa Faltou a poção da vida Aqui Pronto Temos todos os produtos Já A disposição Dos Dos clientes Podemos simplesmente Vir aqui Clicar com o botão esquerdo E abrir a loja Tá? Ele vai perguntar Qual que é o nome Da nossa loja Vamos colocar aqui Que é Luguinha Do Primo Luguinha do Primo Pronto Sejam bem-vindos E já começamos Com o evento Uma feira comercial Uma feira comercial Foi montada Nas proximidades A movimentada feira Atrai pessoas De todas as partes Que procuram negócios Ou seja Vamos ter Negócios aí Que vão ser mais lucrativos Basta A gente saber O que fazer Com isso Tá? Tá vendo? Apareceu ali em cima Ali a feira Ela vai ter essa duração Aqui ó 4 dias E estamos na primavera 26 dias Tá? E os clientes Começam a chegar Vamos lá O cara já entrou ali Ó o Hendrik Olhou ali a madeira Não gostou Olhou a maçã Não gostou também Pegou a camisa Olha aí Pegou a poção Da vida Também Tá? Você tem duas opções Aqui de repor o material Você pode clicar aqui E colocar de volta O material Mas como eu já coloquei Camisas E eu tenho todos os itens Aqui disponível Você tem aqui a opção De reestocar tudo Tá vendo? Ele tá esperando ali Então eu vou segurar o R Aqui ó E soltar Olha lá Eu reposicionei todos os itens E agora eles vão pegar Ó o comerciante Tá ali aguardando Lembra que eu falei Dos comerciantes que tinham? Tá aqui ó Vamos ver se ela vai pedir Alguma coisa Ela vai pedir o camisa Eu não tenho mais camisa E o comerciante também Não tem camisa Pra vender aqui Isso é ruim Né? Isso é ruim Pros negócios Então a gente vai ter um A gente perdeu um negócio aqui Mas aqui no começo Aqui não tem o que fazer Tá? Nós não temos a mesa Pra criar nossas próprias camisas Tá? Não temos matéria-prima Pra fabricar essas camisas Então não tem o que fazer No começo você vai perder venda mesmo Normal Pode ficar tranquilo Tá? Não tem problema perder venda Gente Ainda não Pelo menos pelo que eu percebi Ainda não existe um sistema Que te puna Por perder vendas no jogo O que você perde é o cliente Tá? Então perdendo o cliente Você perdeu uma venda em potencial E o que acontece? Toda vez que um cliente pede Chega pedindo um produto E você não tem Tá? Ele não tenta comprar mais nada Na sua loja Esse que é o problema Porque se ele pega o primeiro produto Pode ser que ele pegue outro Entendeu? Se ele já chega procurando um produto E o produto não tem E você fala assim Não tem esse produto Ele vai embora Tá? Então no comerciante aqui Reparem que os números Ficaram verdes aqui Na porcentagem aqui Mas como eu falei O número que tá aqui Não importa se é verde Se é vermelho Não importa O que importa pra você É o lucro Tá vendo ali o lucro? O lucro da poção da vida aqui É sete O lucro dos pregos aqui É oito O lucro da sopa É nove O lucro da madeira aqui É cinco Ou seja Se eu comprasse na loja Lá Na loja principal Onde a gente reestoca Durante Enquanto a loja tá fechada Você também pode encomendar Enquanto a loja tá aberta Não tem problema Mas eu não aconselho Utilizar essa mecânica Tá? Opte sempre por comprar Dos comerciantes É isso que eu vou fazer aqui agora Então eu vou comprar Essas poções de cura aqui Vamos comprar umas três Vamos comprar aqui Uns três pregos Vamos comprar aqui Mais umas duas sopas E mais umas duas madeiras Ainda sobrou espaço No armazenamento Então vamos comprar mais coisa O que eu tenho aqui Que vai me dar mais lucratividade Se eu comprar agora Seria a sopa A sopa tá me dando Nove de lucro Então eu vou aproveitar E vou comprar mais duas sopas Perfeito Aí ó Compro aqui Vamos aqui no meio Vamos restocar o que a gente comprou Soltei o botão Olha lá Eles vão atrás Infelizmente a camisa Eu não vou ter Do lado esquerdo Eles pedem o material E do lado direito Olha Camisa também Droga Eu posso fazer o seguinte Tá? Pra eu não perder a venda Ó Eu posso restocar aqui a poção Pra eu não perder essa venda Da camisa E pra mostrar pra vocês Como funciona a mecânica Eu posso comprar essa camisa aqui Ó Como eu falei Eu vou ter um lucro menor Eu vou ter um lucro de três Mas aí eu não perderia o cliente Pode ser que ela pegue outra coisa Tá? Então eu vou comprar uma camisa aqui Só pra vocês verem como é que funciona Porque vocês tem que aguardar O comerciante vir trazer a mercadoria Então eu vou encomendar aqui ó Pimba Encomendei uma camisa só Olha lá O cara vai pagar aqui ó Vamos restocar o que tem pra restocar Olha lá O comerciante chegou Ele vai trazer a camisa Colocou no meu estoque Eu reestoco aqui ó E ela vai lá e compra agora Pegou a camisa Pagou Pagou três Ela pegou três coisas ó Ela comprou três coisas E foi embora Com isso a nossa loja fechou Então mostrando esse primeiro dia De comércio pra vocês Eu posso afirmar Que é um jogo de estratégia Em tempo real Tá? Apesar dele não ser classificado Dessa forma Eu considero Porque vai ter determinados momentos Que vai estar uma loucura Seu shopping Você vai estar Querendo comprar produto E o comerciante vai estar chegando E você vai estar desesperado Pra repor a estocagem Você vai estar querendo fabricar o produto Porque você já tem as bancadas De fabricação Então você vai ter um momento Que você vai estar nessa loucura Do jogo E esse momento vai chegar E você nem vai perceber Tá? Então por isso que ele é um jogo viciante Porque ele tá sempre Te colocando no limite Ali pra você Não perder os clientes Tá? Esse é o maior desafio do jogo Não perder os clientes Então vamos lá O meu primeiro dia ali Eu lucrei uma certa grana Mostrou o valor da loja aqui O valor da loja representa A quantidade que você lucrou Tá? O valor da loja representa A quantidade que você lucrou Então caiu mais um dia ali O jogo tá me avisando Que eu tenho 3 dias Pra ter 40 de ouro Pra pagar E agora ele me deu aqui Mais algumas tarefas aqui Uma delas É colocar um pallet Pra aumentar o meu inventário Então vamos comprar aqui Liberou várias coisas Liberou mais exposição de produtos Tá vendo? Cada uma tem um coraçãozinho ali O coraçãozinho é atratividade da loja Marcelo, pra que serve a atratividade? A atratividade serve pra trazer Mais clientes E mais comerciantes A sua atratividade for alta Você atrai mais comerciantes também Pra fazer negócios com você Tá? Então o ideal Mesmo no mundo ideal É que você mantenha sempre A sua atratividade no máximo Pra você ter o máximo De clientes Durante o dia E o máximo de comerciantes Pra você fazer trocas boas Tá? Então Focar na atratividade É sim uma boa ideia Tá? Então vamos lá Vamos colocar aqui Na área de storage Liberou também um pouco aqui De De decoração pra gente E liberou também aqui Mais decoração Tá? Aqui eu posso mudar A minha aparência Ela me dá um pouco mais De atratividade também E eu posso mudar a aparência Mas eu não vou mexer nisso Por enquanto Vamos lá Vamos seguir aqui o jogo Aqui ó Eu vou colocar aqui no canto Uma prateleira de Ah não Prateleira não Uma prateleira mesmo? É uma prateleira de armazenamento Pimba Comprei Olha lá A prateleira de armazenamento Ela me dá Mais 5 O pallet Oh caramba Acho que eu comprei errado Era pra ter comprado O pallet Vacilei hein mano Eu consigo vender isso aqui Eu vender por 70 Foi o que eu paguei né 70 né Pera aí É isso mesmo Eu consigo vender de volta Ah ainda bem Acho que é muito difícil Que você perde dinheiro Se fizer isso Então vamos pegar Essa prateleira aqui de volta E vamos apertar o F Pra vender ela E comprar o pallet O pallet cabe 12 Itens em cima do pallet Não faz sentido Eu comprar a prateleira É porque a prateleira Vai ocupar o mesmo espaço Do pallet Então eu posso colocar O pallet aqui embaixo Por exemplo Tá vendo? E eu posso colocar A prateleira aqui em cima Se eu tivesse dinheiro Então eu ocuparia O mesmo espaço Pra colocar o pallet E a prateleira Então isso é uma questão De gerenciamento de espaço Não é só Porque é mais barato É porque as vezes Você não tem espaço Pra colocar o material Ele até pode ser mais caro Mas só que ele vai te dar Um espaço Que você não consegue alcançar Com um item mais barato Então é isso que significa Essas diferenciações aqui Aqui vocês vão perceber Que aqui Esse verdinho aqui Ele indica Que fica suspenso Então ele consegue Ser colocado acima De outras coisas E esse aqui em cima Significa que ele tem Que ser colocado Do lado de dentro Porque tem coisas Que você pode Pôr do lado de fora Então temos um pallet O meu próximo objetivo É chegar a vender 50 itens E sobreviva A eventos aleatórios Então são eventos Que vão acontecer aí E a gente vai ter que sobreviver Então o que eu posso fazer agora Eu posso Comprar Mais camisas aqui E colocar ali Pra expor Ou eu posso esperar Chegar o comerciante E ver se ele tem camisas Pra mim Num preço acessível Como eu já tenho Materiais Já aqui E eu tenho um estoque generoso E eu tenho um pouquinho De dinheiro já guardado Eu só vou abrir minha loja Então eu vou acreditar Que os clientes vão entrar E vão comprar Esses materiais Que eu tenho E não vão esperar Por materiais Que eu não tenho Então você tem que Sempre jogar Com essa possibilidade De evitar De comprar Coisas aqui Quando que você pode Comprar coisas aqui Quando for matéria-prima Pra você fabricar Outros produtos Porque a matéria-prima O valor da matéria-prima Não influencia No valor Do que você produz Influencia na qualidade Mas não no valor É claro que qualidade Aumenta o preço Do produto Eu tenho pra restocar Alguma coisa Que tenho Aí beleza Um pediu maçã Eu não tenho maçã E um pediu roupa Chegou o comerciante Vamos lá Só tem maçã Mas a maçã dele Tá com preço ótimo Tá Ele tem 27 maçãs Então eu vou comprar Aqui umas 5 maçãs Cada maçã Vai me dar um lucro De 6 quando eu vender Madeira Vou comprar aqui Até ficar com 3 Prego Vamos comprar uns 5 pregos Vamos gastar essa grana Vamos comprar aqui Mais umas 2 Ó Pera aí Aqui tá mais 17 Mas mesmo estando mais 17 O importante Como eu falei pra vocês É o lucro Tá Mesmo estando 17% Mais caro Por ser primavera É porque é primavera Que tá mais 17% As ferramentas Ficam mais caras Mesmo por esse motivo O meu lucro é maior Tá Então não se enganem Só por isso que eu falei Gente Esquece Só porque tá vermelho Ou tá verde O importante pra você É o lucro Se eu for comprar Isso aqui no balcão Tá No cara vindo Fazer a entrega pra você O meu lucro Vai ser só de 3 Eu comprando dele O meu lucro Vai ser 5 Tá Então é isso que eu quero Que vocês entendam Tipo Não importa se aqui Tá vermelho O que importa É o lucro Tá Vamos colocar aqui 5 E vamos colocar 5 Não deu tempo Não deu tempo de repor Ó o pessoal Tá comprando tudo aqui Vende tudo Vende tudo Aê Sopa Perfeito E que acabou aqui Acabou a poção do amor E acabou a sopa Vamos restocar Acabou a poção do amor Ah a poção do amor Não Poção da cura Poção do amor é outra Poção de cura Pegou a última camisa Do estoque né Ou não Não Ainda tinha Perfeito Pegou mais uma camisa Olha que velho Fia da mãe Perfeito Lucro bom Dia foi bom Vamos ver quanto a gente lucrou hoje Vai mostrar aqui embaixo Ó 85 Aí Muito bom Tá Isso aqui é lucro tá Você fala assim Ah Marcelo Mas você vendeu um monte Tá Porque deduziu O que eu paguei do produto Tá Não esqueça desse detalhe Quando você compra uma coisa Se eu comprei por Por 100 E vendi por 70 O meu lucro foi 30 Tá O meu lucro foi 30 Não esqueça Ó desculpa Nossa Que besteira que eu falei agora Se eu comprei Uma coisa Por 70 E vendi por 100 O meu lucro foi 30 Tá O meu lucro não foi 100 Então Não esqueça desse detalhe Tem gente que É que assim gente Eu vou ser sincero com vocês Tá Se eu não me engano Eu acho que mais de 90% Das empresas Que abrem Nos primeiros dois anos Elas vão a falência Exatamente porque Elas não sabem lidar Com cálculo de precificação De produtos Tá E de serviços E com impostos Então Tem gente que realmente Não entende isso Parece óbvio Mas tem gente Que não entende isso E perde o comércio Perde Por causa de coisa simples Porque não sou precificar O produto Ou o serviço Né E aí tem gente Vai falar assim Ah mas a Sebrae Dá curso Gente Não tem jeito Se você Quer aprender Você tem que correr atrás Tá Não importa Quem vai dar esse curso Aonde você vai procurar Essa informação Mas Corra atrás Ó o Marcelo Capitalista malvadão Né Vamos lá É Eu tenho agora 142 de dinheiro E eu tenho que pagar A minha dívida amanhã Então eu vou ter que ter 40 sobrando Tá Vamos ver se a gente Liberou mais alguma coisa Aqui ó Ainda não Tá tudo bloqueadinho ainda Vamos ver aqui Na parte de especialização Nada ainda Bom Eu só não tenho A poção de cura No momento Mas o meu estoque Tá ok Eu tenho 10 produtos No estoque 3 madeiras 1 sopa 1 maçã E 5 pregos O pessoal não comprou Muito prego É que o preço Tá alto né O preço tá alto Do prego O pessoal tá evitando Comprar Mas estamos indo bem Vamos lá Tem dias que você Só vai fechar a loja E abrir de volta Tem dias que você Não vai mexer Em muitas coisas Mas ali ó Ele me deu Alguns objetivos Um deles é Alcançar Mais atratividade Colocando mais decorações Né Eu tenho que chegar Aqui em 50 itens Vendidos E sobreviver A 3 eventos aleatórios Vamos colocar aqui Uma lixeira Pra gente falar Que a gente É limpinho Colocar aqui A lixeirinha Do lado Ela vai me dar 100 de atratividade Vai custar 60 Bimba Aumentou minha atratividade Eu posso movimentar A tampa dela Tá Deixar aberta Mas eu preciso Sair desse menu Aqui E eu preciso Colocar mais um item Aqui que gere Atratividade Vou por uma tocha Aqui ó Vai custar 30 Pronto Olha lá Já ganhei Mais uma Mais um bônus Aqui E aí passei Minha atratividade Pra 3 Tá O máximo Que eu consigo Chegar de atratividade Atualmente É 5 Tá Pra eu passar De 5 Eu preciso Fazer uma coisa Específica Aqui no jogo Que provavelmente Vamos deixar Aí pros próximos episódios Vamos lá Vamos fazer mais um Vamos passar mais um dia Aqui de venda E aí a gente finaliza O episódio Vamos lá Vamos ver se a gente Aumenta o nível Dessa loja Aí pra nível 5 Talvez no próximo episódio A gente já entre Na parte de fabricação Própria Contratação de funcionários Que aí os funcionários Vão reestocando O material Automaticamente Tá Talvez hortas Também Quem sabe O pessoal não tá comprando nada Puts, pediu logo a poção Né velho Filha da mãe Filha da mãe Ih, duas poção Vou ter que comprar Não quero perder Essa venda não Que Vamos lá Uma, duas Três poções O lucro vai ser três O importante é ter o lucro Tá É que assim Às vezes você fala assim Ah Marcelo Mas não vai valer a pena Que assim Estão pedindo duas poções Eu vou deixar mais uma de estoque Só por garantia Mais duas Eu tenho certeza Que eu vou vender Entendeu Então Essa é a ideia Espero que vocês tenham entendido Essa parte Ai, tá vendo? Três poções O cara também pediu Chegamos ao nível 5 No nível 5 você recebe Um ponto de habilidade De artesanato Você pode gastar Seus pontos de habilidade De artesanato No menu de desbloqueio O que que é esse menu? É isso aqui Isso aqui É uma das partes Mais importantes do jogo Aqui você decide O que você vai começar A fabricar na sua loja Através de matérias-primas Tá Então aqui Por exemplo Eu tenho a forja Então com ferro E madeira Se eu não me engano Eu consigo fabricar Vários produtos Depois tem produtos É matéria-prima Mais avançada Mais pra frente Então por exemplo Prego Se eu tiver ferro Eu posso fabricar Meu próprio prego Entendeu? Aqui Mesa de costura Se eu tiver algodão Eu posso fabricar Diversas peças de roupa Se eu tiver o fogão Se eu tiver o fogão Eu posso com as minhas plantações Fabricar diversos tipos de alimento E assim vai Mesa de alquimia Tá E aqui a horta É assim Eu não sei Se eu posso dizer pra vocês Que o melhor Pra ser liberado Aqui no jogo É de fato A mesa de costura Porque a mesa de costura Os itens que você usa Pra fabricar as coisas São Você só depende do comércio Tá Então você depende De comprar algodão Linho Couro Essas coisas Pra você fabricar As peças Que realmente vão te dar dinheiro Com a mesa de costura Só que Como isso aqui É um início Introdutório E tal Isso é muito avançado No jogo A dica que eu dou Inicial É pra você começar Com a horta Pra você plantar O seu próprio material Ou então Começar Com a cozinha Que aí você compra O material E Cozinha Por exemplo Ali a sopa de vegetais E aí você vende Mais caro Né Essa é a ideia Básica do jogo Então vamos começar Liberando sua horta Aqui ó Desbloquear Sim pronto Então a gente pode Colocar ela já É No menu de construir Tá Então vamos voltar Aqui pra loja Deixa eu chegar aqui Meu material Vai chegar ali O cara com a poção Vamos restocando Entregou Sai fora Entregou Pega a poção Sai fora Pega a poção Olha o cara Não pegou A poção Tava ali Aí Pegou a poção Alguém ficou sem poção Tem um comerciante Aqui que ele tá Olha ele tá vendendo Poção de cura Aí boa Aqui eu posso Comprar uma Quantidade Né Interessante Na loja Eu tinha 3 de lucro Na mão desse cara Aqui eu tenho 7 de lucro Então vamos colocar Aqui umas 5 né Pra ficar aí Bom Algumas maçãs Também Tá com preço bom 7 de lucro Tá vendo aqui ó Semente de batata Se eu não comprar Semente de batata Eu não vou ter o que Plantar na horta Tá Só que comprar Sementes de comerciantes Sempre vai ser melhor Do que comprar A semente lá no balcão Tá As sementes você não consegue Vender de volta Então quanto menor O preço que você pagar Na semente Melhor Tá Porque a semente Você não vende Tá A semente você só planta Então vamos comprar Aqui umas duas sementes É Não há dinheiro suficiente Quanto falta de dinheiro 51 Tenho 71 Vamos soltar aqui É Uma poção de cura Não Duas poções de cura Aí boa Consegui duas sementes Por que que eu queria Duas sementes Porque É Planta-se duas Tá Na horta Vou comprar aqui Vamos repor aqui o estoque Pimba Não tenho camisa pra repor Não tenho sopa pra repor Putz Duas sopas Duas sopas e uma camisa Vamos comprar Não perder o cliente Duas sopas e uma camisa Encomenda Tá Isso que é importante Tá É você manter Os seus clientes satisfeitos Eles tem que sempre Tá comprando Então ele vai chegar Entregar E eu já reponho Reponho Aí ele volta Vai pegar a sopa Eu já vendo a próxima sopa Colocou ali Prego e sopa Essa sopa eu não vou vender Não Essa sopa aí Desculpa Maçã também Restocar O que que você vai pedir Prego Opa Só restocar Beleza Então fiquei sem sopa de vegetais E fiquei sem camisas Tá Esse cliente aqui Vai embora Mas ele comprou Mas ele comprou alguma coisa Ele comprou Acho que prego Pelo visto Perfeito Aí Mais um dia Muito bom Vendemos bem Fomos bem Né Eu acho que deu pra vocês Terem uma ideia De como o jogo funciona E de como ele pode Vir a ficar uma loucura Mais pra frente Mas eu acho que essa introdução Aqui foi interessante Pra vocês verem Vamos abrir a lixeira aqui Aí boa Vamos lá Vamos fazer a nossa hortinha Pra finalizar Deixa eu criar aqui Uma abertura aqui Uma portinha Pro lado de Na verdade Eu vou criar essa porta Aqui ó Nessa parte aqui de trás Por quê? Porque tem um macete aqui Sim Vamos fazer essa abertura aqui Aí eu posso ir pra parte de fora E aí aqui Eu vou criar a minha horta Aqui ó Construir Ô Marcelo Essa é boa É comprar Aqui na parte aqui ó De artesanato Você vai né Colocar a horta de cozinha Eu posso Como eu liberei Eu posso colocar várias Tá Vamos colocar ela aqui Clico nela Com o botão esquerdo E eu comprei quatro Tá Então eu vou pôr duas hortas Se eu comprei quatro Não era pra ter comprado quatro Não viu Não vi na hora Não prestei atenção não Pronto Aí eu venho aqui agora E planto As batatas E planto As batatas Como funciona o crescimento Das batatas Tá Reparem que ele tem um menu ali Que ele me diz ali Que no outono E no inverno Eu vou colher mais um Tá Eu estou na primavera Então a batata Colheita um pouco menor Mas quando chegar o outono Inverno Eu ganho mais um de batata Por colheita Tá Esse 0,2 aqui na frente Significa a quantidade de dias Que eu tenho que esperar Sendo que em cada intervalo De dias Que não seja o da colheita Você tem que regar A plantação Tá Então tá aí Nossa primeira plantação Já vamos poder vender batatas Tá Já posso começar a pensar Já no próximo episódio A expandir a minha loja Porque eu preciso de mais locais De exposição de itens Né Porque os clientes Precisam chegar até os materiais Finalizar por aqui Espero que vocês tenham curtido A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau